É isso aí pessoal, estamos ao vivo aqui, o pessoal vai chegando aí, vamos ver nossos convidados daqui a pouquinho um bate-papo legal sobre um projeto lá em Três Marias, torneios de caiaque com transmissão ao vivo vamos mostrar ao vivo de dentro da água, vamos esperar nossos amigos convidados chegar Moreno, esperar o Portuga, o Portuga chegou, deixa eu já chamar ele aqui, aí a gente já vai chamando os outros Vou chamar aqui o Portuga Portuga, chama nós aí, aqui não está dando a opção aqui de convidar Deixa eu ver, deu Portuga Danilo Borges, grande Danilo, Danilo está em Três Marias, acertando as naves aí Portuga, vê se chegou o convite, chegou Está entrando aqui mais um amigo, deixa eu mudar minha câmera aqui agora Agora sim Aí, ó Estou escutando você baixinho, Portuga Vamos ver, deixa eu fazer lá, estou com o fone aqui, melhorou? Melhorou Então, beleza, vou ficar com o fonezinho na cara aqui Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos Estamos aí para falar do terceiro nacional, terceiro torneio nacional de pesca em caiaque em Três Marias Transmissão ao vivo, Ioneiro, o primeiro do Brasil Pensou? O coração fica acelerado, né Portuga? Mesmo a gente já mexe com isso, gosta, a gente fica... A gente fica muito feliz, né? Por ver o crescimento da pesca em caiaque e isso mostra, né? A transmissão ao vivo mostra o crescimento da pesca, a gente fica um pouco angustiado de não estar na água, somos competidores também, né? Mas muito feliz de poder estar apresentando aí, né? O último evento que eu estava transmitindo, eu vi a galera, eu fui ficando doido, falei, não é possível que eu estou aqui, gente? O que eu estou fazendo aqui no barranco? Ó, o Otávio já está aqui, deixa eu achar ele aqui Ó, Otávio, vamos aceitar Vai entrar com a gente aí também Aí, ó Ó o homem que peitou a bronca, que fez tudo aí Bom dia, galera Como é que está as coisas? Graças a Deus, Otávio, como está a grande BH aí? Graças a Deus, agora parou de chover um pouco, né? Então, está bem melhor Ó, novidade, eu estou com um amigo meu lá em Três Marias, hoje já saiu 1,60, hein? Tá, a galera está pegando muito peixe, está pegando peixe grande, viu? Realmente, realmente, a gente tem uma amiga nossa que estava aí, voltou hoje, ela estava pescando, inclusive, com o Pedro lá Acertou muito peixe bom Ela vai estar lá no Pesca das Gurias, né? Vai, vai, a Larissa vai estar lá É, bom demais, vamos esperar, ó Deixa eu ver, não chegou ainda aqui, né? Será nosso quarto convidado, né? Ó, carreira Moreno, acho que ele já entrou aqui Já entrou aqui, ó O Lodny, um francão Lodny Ó, Rafael da Bruda, grande, Rafael Galera, vai entrando aí Ó, já chegou o convite aqui Vamos aceitar, Moreno E aí, ó, Lodny, o Otá pegou empreitado agora Você vai ver que show, que outro livro que vai chegar a pesca em competição É isso aí Vamos, Moreno, chegou aí Boa noite, Moreno Opa, boa noite Boa noite, galera Estou ouvindo tudo bem, tudo tranquilo, hein? Boa noite Claro, limpo Opa, estamos juntos Boa noite a todos da live aí Boa noite, Portuga, Otávio, Coelho Boa noite Galera, bom falar, né, gente Que esse quarteto aqui Vai estar transmitindo ao vivo Comentando Trazendo as novidades Do terceiro torneio internacional Vamos falar internacional, né, Otávio? É Tem um competidor aí de fora do Brasil É, é, ué Então, torneio internacional agora É isso mesmo, é isso mesmo Gente, vamos falar um pouquinho dessa história aí A gente tem dois, dois integrantes aí Que já estão fazendo um grande trabalho, né, Otávio? De torneio de caiaque Ali em São Paulo Falar um pouquinho dessa história Pra nós entrar com a história No meu vídeo, Otávio, que está aqui embaixo O Otávio vai falar dessa história Que bateu no coração dele Ele falou assim Eu quero fazer um de caiaque E, por coincidência Ou não Nos 60 anos de Três Maria, né? Exatamente, pessoal A gente está no ano Em que Três Maria está completando Nesses 60 anos E a gente tem Várias missões Pra cumprir aí Durante essa programação de 2023 Com os torneios de pé Inclusive Uma coisa que é bem frisada Que essa transmissão Esse formato Vai acontecer Devido ao Coelho Ele que me mandou uma mensagem Me mandou um convite E falou assim Vamos fazer alguma coisa diferente aí No torneio Eu falei assim Ah, Coelho Eu gosto, né? De desafios Eu gosto de encarar coisas novas E falei assim Vamos com cima Ele que sabe Qual que é a minha pegada Eu gosto de fazer a coisa bem feita E mediante isso daí A gente Meio que formatou Um projeto E eu consegui Viabilizar Esse projeto Pra ser executado, né? E o próximo ponto Foi juntar uma galera Pra compor essa equipe aí De transmissão, né? E aí foi Onde que entrou o Moreno De portuga na história Eu já conheço eles Desde 2019 Eu acompanho o trabalho deles, né? Junto lá com a Liga E a gente Estou nessa empreitada Juntos aí A ideia é fazer algo novo É algo que ainda Não aconteceu no Brasil Que é uma transmissão De torneio de caiaque Pela internet E vai ser uma transmissão A galera já tem feito Aí com o barco, né? Já não é novidade isso Mas a pegada Que a gente vai fazer agora Com o caiaque Vai ser um pouco diferente A gente vai ter umas novidades aí Vai ser uma interação Mais próxima do competidor Mais ao vivo Então isso aí Eu acho que vai revolucionar Ter essa cultura De competição com o caiaque É isso aí Nando, portuga Como que foi Pra vocês Na batata Oh, tô com um desafio Aqui assim Como que foi? Vai lá, moleque Fala aí Não, foi super bacana A gente já faz Há algum tempo Já que eu e portuga Sempre faz live, né? Pra galera de caiaque Principalmente Então da liga, né? Então a gente conhece Muita gente já Do mundo do caiaque Graças a Deus E a galera reconhece Tem um carinho Muito bacana Com o portuga Sempre onde a gente chega A galera Cumprimenta Já conhece Já viu na live Nas brincadeiras Aí o Otágio Vem com uma conversinha Pra cima de mim Ah, precisava De um apresentador Aí eu fiquei pensando Meu Deus No torneio E o torneio, né? Aí eu falei Não, não Tô na disposição Otágio Precisa da gente A gente tá Tá na disposição Pra poder ajudar Aí ele falou Não, não Nossa Você tem essa possibilidade Né, Otágio Nossa Você tem essa possibilidade Aí, ô Moreno Eu falei, ó Eu falei Só se o portuga Pular pra trás Mas o portuga Eu tenho certeza Que vai bater o martelo Na hora também, né? Falei com o portuga O portuga é na hora Falei, opa Tamo Tamo junto aí Precisar da gente, né? E eu falei assim A gente tem uma característica Que é interessante A gente conhece já Três Marias muito bem Já participou Do torneio Também Bastante aí Já Vários torneios E mais um torneio De Três Marias também, né? Que a gente já foi Várias vezes Conhece a região Conhece de caiaque, né? Como é pescar de caiaque Em Três Marias Conhece um pouco ali Da técnica da galera E conhece bastante Os competidores Já que vai, né? Então a gente consegue Ter essa Às vezes Essa habilidade Essa facilidade De estar ali na live Junto com vocês E junto com a galera Em casa, né? Fazer essa Essa parceria aí A galera Tupina A gente E ao vivo ali Passando um pouco De informação Pra galera Um pouco de Tudo que acontece Ali ao redor Do palco De Três Marias É uma coisa que é legal Porque o Moreno Quanto o Portuga Além deles serem Caracol, né? E ainda estão À frente De uma liga nacional Com mais de 250 competidores Já está pelo quarto ano Consecutivo, né? Tocando esse projeto Os caras pescam Muito em Três Marias Entendeu? Então eles conhecem Muito bem Como que é pescar O Tocinarã Azul em Três Marias E eu acho que isso daí Vai ser fundamental Pra transmitir Né? Pra o caiaqueiro E até mesmo Pra quem se vê Em casa Com treino na live Toda a informação De como é pescar Em Três Marias, né? Tipo de equipamento Tipo de isca O estilo Pessoa com o caiaque Como que pesca Com o caiaque ali Se vai pescar Num lugar mais espraiado Se vai pescar Mais no espinheiro No enrosco Então não domina isso Demais da conta Então essa junção aí Você me colocou Como apresentador Eu não sou apresentador Não, viu? E o negócio É organizar Eu tô ali Pra organizar O negócio Comandar isso tudo Comandar esse espetáculo Que vão ser vocês, né? Que tem know-how Que tem conhecimento Nisso daí E eu tenho certeza Que vai ser algo inédito Então Portuga, fala aí A gente fica muito feliz De estar podendo participar Desse projeto pioneiro Da transmissão ao vivo Incentivar E a pesca em caiaque Que sempre foi o nosso objetivo Com a liga A gente criou a liga Dentro do nosso grupo No primeiro ano Segundo ano Abrimos Já tivemos diversos competidores Hoje estamos no quarto ano Com 250 competidores Então a gente fica muito feliz De poder participar Fica aquela angústia De querer competir Porque somos competidores Gostamos de competir Mas a gente fica muito feliz Quando o Moreno falou Que o Otávio convidou a gente Na mesma hora Mas não tem nem que pensar O Otávio é um parceiro Que a gente fez Conhecemos no primeiro torneio Um grande amigo Então não tem nem como Pensar em falar que não dá E a gente tem essa vantagem Apesar de a gente estar longe De Três Marias 900 quilômetros Mais ou menos daqui A gente vai muito para aí A gente costuma ir Duas, três, quatro vezes Até por temporada Então a gente consegue Já ter um pouquinho De experiência Um pouquinho de conhecimento Sobre a represa Isso acho que vai ajudar Muito também A passar a informação A conversar com o pessoal A passar a dinâmica Da pescaria em Três Marias Com o caiaque Que é uma represa Muito grande E caiaque é sempre Um pouco mais complicado Mas acho que essa experiência Vai ajudar bastante A gente fica muito feliz De estar nessa empreitada A gente já passou Por tudo quanto é perreio Que podia passar Na Três Marias Chuva, tempestade Já passamos por tudo Já, né Esse último torneio Inclusive, não está No final do dia Estava aí no Portuga Quando o tempo fechou O Portuga olhou para mim E falou Vamos embora Porque a nuvem está vindo De lá para cá Vai moiar tudo Rapaz do céu Foi dia diferente Então por quê? Porque já conhece um pouco Da região Da briga com o vento Que a gente tem Em Três Marias Vai para o lado Está ventando Vai para o lado Está ventando Do mesmo jeito Não tem um lugar A briga com o gás Em Três Marias Que você consegue pescar Então Esses detalhes aí É que acaba agregando Bastante Acho que na live Vai ser bem interessante É, e a gente ali Tem um monte Que vai ser a raia De competição É uma raia Que eu acho Que vai dar Uma disputa muito grande Principalmente Quem tem habilidade Em travessia E em remadas maiores Eu acho que vai ser Uma competição Muito bacana E o grande lance Que vai ser Da transmissão Que a gente vai passar Essa emoção Para a galera A gente vai mostrar O cara Que está pescando ali Batendo Se Deus quiser Nós vamos estar ao vivo Com gente pegando trecho O torneio de caiaque Ele é um pouco diferente Do torneio de barco Torneio de caiaque O barco Você tem motor O pessoal acaba dispersando mais A área de pesca É muito maior O torneio de caiaque Não, né O deslocamento Com o caiaque É muito menor Então As pessoas pescam Vamos ter aí Acredito eu Que mais de 100 competidores Com certeza Então é uma área Muito pequena Para muita gente na água Então A técnica realmente O conhecimento do local A técnica certa Vai fazer muito A diferença Sem dúvida nenhuma Uma coisa bacana É que o ano passado O maior do Pinaré Foi pego De frente da largada Então muitas vezes A galera acha Que tem que ir para longe Tem que atravessar Lá para o lado Borrachudo E enfiar ali para dentro E o cara me pega Foi até o Edvard De governador Valadares Me acerta Um azulão De 63 centímetros Do outro lado Da margem Hoje Eu estava falando De um competidor E ele falou isso Ele pegou E falou assim Não, não será Eu acho que eu não vou Porque eu estou fora de forma Eu falei Rapaz Para o céu Você tem que ir pescar Fazer a leitura do lago E ali no entorno Tudo é bom de peixe É setar no lugar certo Fazer o trabalho certo E acertar o peixe Conseguir marcar Que é o grande lance A estratégia Tem que ser muito bem montada Porque muitas vezes Assim Vou lá para o Borrachudo Lá longe para caramba Só que eu vou me deslocar Sei lá Uma hora e meia Duas horas Eu vou para ir Mas duas horas para voltar Eu vou perder muito tempo de pesca Às vezes pescar mais perto E ter mais tempo de isca na água É uma estratégia até melhor Principalmente num torneio de caiaque Onde fechar a cota É muito importante Mesmo com peixe pequeno Do que às vezes Você ir muito longe E ter menos tempo de pesca É, com certeza E uma coisa Que é interessante também Que a galera tem que observar É que se trata De uma competição Não é um dia normal de pesca Não é um dia normal A galera que está vindo do torneio Pode pescar antes Pode pescar depois Aí sim Tranquilo de boa Mas no torneio O cara tem que montar uma estratégia Porque ele vai ter o horário Para largar E vai ter o horário Para voltar Né Então assim Isso que o Correio da Fale É fundamental Para ter resultado Né É montar uma estratégia antes Não deixar Para voltar muito tarde Né Porque aqui isso acaba até É Correndo até risco Né De tentar O gol enfrentou em 2022 Aquele Vendaval Que é possível Né Você Você está moreno aqui Aí Valeu Ódio Não tem nada Então O bacana Otávio Que Hoje o torneio de caiaque A gente sabe Que a dificuldade Que tem de patrocínio De conseguir premiações boas E Nos seus torneios Você sempre se preocupa com isso De estar trazendo coisas Fora o atrativo Da represa Da organização Do evento Atrativo Em premiação E você está trazendo Uma premiação robusta Agora Os meninos estão aí Sabem São dois grandes organizadores De eventos de caiaque Sabem que uma premiação dessa Não é fácil E Também Esse investimento Em estrutura pesada De live Até deixei alguma bagunça Aqui atrás O H Já dá uma viajada A gente vai estar Com um sistema robusto Transmissão Com câmeras A gente vai estar com Quase todo o material Em 4K Mas vai transmitir Em Full HD E o grande lance Um de nós três Aqui Ou dois de nós três Vamos para a água Ao vivo E aparecer De dentro Da água Ao vivo Mostrando a galera Pescando Trabalho de isca Vamos tentar Não atrapalhar Se o competidor Deixar a gente Fazer um bate-papo Rápido Com a galera E eu acho Que é muito bacana A gente tem que Parabenizar Você Otávio A abrir essa porta Para a gente E trazer Essa inovação Em termos de Tecnologia De transmissão A cidade Três Maria Que abraçou Essa causa De nós Caiaqueiros Eu acabei Me afastando Nos últimos tempos De caiaque Porque além De trabalhar Com o segmento Da pesca Eu tenho Segmento circular Aí pintava Uma pesca Para mim Lá Com o Guaraguai A pesca Não sei na onde A equipe Foi Nossa Minha paixão Aí esse ano Eu já falei Não Esse ano Eu quero Estar na minha paixão Porque Pescar um peixe grande De caiaque É diferente Vocês dois São testemunhas Otávio Não sei se eu No carro Já teve Essa sorte De acertar uma nave De fechar 5 de 60 Só quem pega Sato Não é mesmo Ô Pedro Você falou Uma coisa Que é importante Porque assim A gente hoje Promover torneios Não é uma tarefa Os meninos Sabe Fazem um evento Longo Então é complicado E você conseguir Hoje apoio Você conseguir Aprender Também É muito difícil Até mesmo Tendo as quantidades De eventos Que têm ocorrido No Brasil Então assim Todo fabricante Ele também Não tem condições De ficar Pando de tudo Pela quantidade Pelo volume Que tem atualmente Então assim Eu tento Focar Em fazer um evento Que só Não é um evento De metáfora Só A gente só tem Suspito de baixo Porque foi Um selo Da turma daqui Mas o torneio De caiaque É um evento De um dia Mas com uma Primeação Como você falou Uma primeação Muito robusta A gente está com Seis caiaques A gente tem Aqui Uma Com o Rob Uma Uma Primeação Fantástica Melhorou O caiaque Que tinham prometido Que o torneio Agora está Um caiaque Tonto de linha Tem Hidro Dois Dois Tem dois Caiaques Tem Polares Tem a Bruggen Tem Caiaque Então assim Do ramo Da Da A gente A gente está Com praticamente Todos Os Producantes Envolvidos Que estão Apoiando E agora A gente Trazendo Essa questão Da transmissão A gente Consiga Levar Até mesmo Para o Producante Essa É Essa dinâmica Do torneio Porque muitas vezes A pessoa não Ela não vai Ela não participa Ela não interage Ali No dia Do torneio E através Agora Da live Da transmissão Até o patrocinador Também Vai poder Acompanhar A gente Em tempo real Você Comeria Comentando A coisa Não Estou dando Boa noite Para os meninos Que estão Mandando Boa noite Para nós E aí A gente Não está Dando Boa noite Não está Falando o nome De todo mundo Que o assunto Vai surgindo E vai deixando Rolar Tem muita gente Que está Mandando Boa noite Fala Galera Não sei o que A gente Fica intertido Aqui em querer Passar as informações Mas a gente Agradece A participação De todos E estamos aqui Quatro malucos Com um incomodante A gente Encarindo Essa empreitada Para a gente Fazer essa transmissão E falando Mais dos patrocinadores Através Até dos Outros meninos Acho que o Francisco Da Carlos Está aí No live Também Está acompanhando Está vindo aí Com uma premiação Muito bacana Algo diferente Ele vai dar Lá um suporte De vara Sem primeiros Inscritos No torneio Então Com isso Acabo Agregando Também O competidor Ganhou um prêmio Da cena Logo ali Na inscrição O BRK Já com a gente Já com a gente Já há muitos anos Fazendo Vestuário Nesse caminho Top de linha Agradecer muito A Rosário Pela sua parceria A prefeitura Três Marias Através Através do Roberto Do Leo Que foi Acostado Na peça Esportiva Tem incentivado O turismo Da peça Esportiva A galera Que já conhece O terminal Já esteve Lá na praia Vai chegar lá Vai encontrar Um espaço Totalmente Returbulado Já tem um calçadão Lá na frente Da praça De alimentação A iluminação Foi toda Trocada Então assim A prefeitura Está investindo Demais O turismo E Será que a minha sala Aqui está fechada? Não Não está tampado O microfone Não Embaixo É Eu estou Com Olha se melhorou Agora Melhorou Melhorou? Melhorou Bacana Então se eu estava Falando A respeito Do lado Terminal Então Está totalmente Reformulado Inclusive Ainda existe Um projeto Mais amplo De revitalização Lá Isso tudo Através Da Secretaria De Esporte Lá Através Do Roberto Estão desenvolvendo Esse trabalho Dentro do terminal Até mesmo Recebendo O turismo Inclusive Tem Uma Que vai ser feita Posteriormente Na parte Da área De campo E vai melhorar Ainda mais Aquela estrutura Lá Que já é Bem bacana Outro Parceiro Porto Do evento Atecinador Amarim Que esteve Em 2022 Com a gente Com uma premiação Muito legal O ano passado Todos os caraqueiros Saíram Com o treino Da Amarim Então Agradecer O pessoal Da Amarim Lá Em Três Marias Agora, menino Um pouquinho dessa Do torneio em si A gente estava conversando No grupo, a gente criou um grupo Falando do estudo, né? Eu acho que é muito bacana Como você vai fazer uma transmissão Vocês ter citado Conhecer cada competidor A gente vai tentar mostrar Todos os competidores, pelo menos falar A técnica de cada um Como o cara trabalha, de onde que ele vem E é muito importante Também os competidores informar O formulário, né? Para unir a gente de informação E ajudar eles Também com divulgação, né? Nós vamos Tentar, não vamos tentar Nós vamos executar Um cronograma Para executar durante a transmissão Isso aí, inclusive O Coelho é que vai gerenciar essa parte A gente com os meninos Para a gente executar ali durante toda a transmissão E uma delas, que é muito importante Principalmente os escritos Aqueles que vão participar do torneio Eu vou criar um formulário Um questionário Através do Google mesmo Porque eu estou respondendo O formulário para a gente Com todas as informações Porque durante a transmissão A gente vai apresentar Cada competidor Qual que é a cidade Que ele mora Qual que é o estado Se ele já pescou ou não Em Três Marias Que tipo de isca Que tipo de técnica Que ele gosta de pescar Entendeu? Que ele se adapta mais Então assim A gente vai criar um questionário Bem bacana E durante essa transmissão Aquele que é aquele Que a gente A equipe do Coelho Não conseguir registrar Durante a pescaria Vai ser apresentado Através daquele banner Que a gente está criando Da inscrição Com essa ficha técnica Vamos dizer assim De cada competidor Então assim Eu acho que é bem bacana Vai ficar interessante Até mesmo Para aquele ser conhecido A nível nacional E também ter interação Com a família em casa Porque a esposa O filho A família Vai poder acompanhar Aquilo dali Em tempo real É como se Eles estivessem também Fazendo parte lá Da competição E vai A esposa Vai poder ver Se o cara está pescando Mesmo né Otávio A realidade é essa É isso aí Eu não posso Pôr o nome do cara Não pode ter na imagem De alguma coisa errada É Aquele negócio Que é aquele Que já sai de casa E falando que vai pescar E não vai Então não vai ter Muito jeito De fugir Das câmeras E da nossa transmissão Não Porque vai aparecer lá E o bacana É a gente falar também Que vai ter Muita entrevista Muito entretenimento Técnico né Os meninos já estão Não falam menino Porque nós já estamos meninos É do novo Tudo abaixo De 50 60 Então Eu sou o mais novo Aqui eu sou o mais menino E a gente vai ter Muita informação bacana né É isso mesmo A ideia É o que que é A gente vai transmitir Desde a largada Até a premiação Então assim Vai ser um sábado Com muita informação Principalmente Lá de Três Marias Mostrando aquele terminal Maravilhoso Lá A infraestrutura Da cidade E falando também Com os competidores Então no momento Da largada ali A galera vai estar ali Fazendo as entrevistas né Durante a competição Na água lá Vai estar abordando O competidor Se ele autorizar E no final Também da trono Vai estar registrando A volta dele E perguntando E perguntando E questionando Como que foi tudo né E para Paralela a isso A gente vai criar Outras programações também Com entrevista Com o fabricante né Quem não puder Estar lá no terminal A gente vai fazer isso online Através de videoconferência Então assim Vai ser uma programação Bem legal Vai ser um sábado Com muita informação Com muita dica De festa Em Três Marias E isso tudo vai ser Comandado Com esses dois férios Que já fecham lá no fundo O Marcos aqui Até comentou um negócio Que a gente tinha falado Mais cedo né Exatamente mesmo Vamos falar aqui O Portuga vai falar A gente já está Com essa sua ideia Já está no pente né Portuga Exatamente A gente vai Além das entrevistas Com os pescadores Mostrar o pessoal na água A gente vai interagir Com o pessoal de casa também Que isso é muito legal Quem está assistindo Vai poder interagir Vai poder falar Isso é muito bacana né A gente vai tentar aí Mostrar o máximo De coisas possíveis Durante o torneio né Antes do torneio Ali na largada É muito bacana Porque o pessoal Fica reunido Se preparando Montando estratégia A gente vai estar ali Conversando com eles Durante o torneio No fim do torneio também Enquanto tiver apresentação De peixes ali A gente vai poder estar Conversando com o pessoal Isso é muito bacana Além de poder passar Muita informação Para vocês né Quando tiver as câmeras Na água lá Dá para ver claramente Como o pessoal está pescando Explicar o tipo de estrutura O tipo de trabalho Isso é muito bacana né Ele comentou aí né Ele comentou aí né De falar sobre histórias De pescador História de pescador É o que a gente mais sabe né Então A gente vai tentar fazer A ideia é fazer uma live É fazer uma live Irreverente Leve Focada né Em passar muita informação A gente tem aí A grade de programação Do dia todo Então o dia todo Vai ter Muita informação Entrevista com o prefeito Né Otávio Entrevista com guias A gente pode passar um pouco Da experiência Que a gente conhece também Porque muitas das pessoas Que vão acompanhar a live São pescadores Que tem a vontade De ir pescar Em Três Marias também Então Na live Você vai poder fazer perguntas Tirar dúvidas E a gente À medida do possível Ali vai respondendo Vai passando pra galera E como a gente conhece Muito dos caiaquiros Na realidade Eu e o Portugues A gente conhece Muita história bizarra Da galera aí Que sobrando um tempinho ali A gente vai contando Que pode ter certeza Que é só risada Só risada Como a gente vive Nesse mundo aí Juntos com a galera É A gente faz muito Muito evento Torneio A gente Cara A gente vê E ouve de tudo Então A gente vai poder contar Uma pérola Pra galera Pra dar um pouco De risada também Durante a live Fazer um negócio Bem descontraído E tem uma coisa Muito bacana Desculpa até De cortar Eu tava num torneio Com transmissão ao vivo E o bacana De Três Marias Que se o cara Tá com certa dificuldade Atualmente De achar peixe E ele entrar na live Ele vai ver Como os colegas Tá trabalhando Eu nesse torneio Que eu tava ao vivo Eu consegui fechar a cota Muito cedo Então eu fui Primeiro a fechar a cota E o cinegrafista Que chegou no meu bar Que falou Posso entrar Lógico Você pode falar Qual isso Que você tá trabalhando Lógico E eu fui pescando Eu fui pescando normal Falando Que eu tava trabalhando Trabalhando Mais rápido Mais pro fundo Iscas E jique mais pesado E tal Aí eu recebi Mensagem No celular Para de contar O que você tá fazendo Os outros Estão assistindo Vamos embora Vamos brincar E uma coisa muito bacana Então assim Pra quem não conhece Três Maris E pretende um dia Escalar Já vai absorver Muita informação Nessa transmissão Eu acho Assim Eu acho Não Eu tenho certeza Vai ser um evento Muito top Muita interação E quem sabe A gente consegue Montar um sistema E trazer alguém Ao vivo Por parte De amigos De gente Que tá fora Quem sabe Até fora do país Vem através De uma ligação De vídeo E entrar ao vivo Com nós na live Também Então vai ter Muita novidade Muita interação Muita coisa bacana Sim, sim Eu até tava pensando Até o Quê Pode falar Melhor Que ele conhece Um pouco mais Nesse mundo Aí também Que eu me lembro Aqui eu acho Que vai ser A maior live De pesca No Brasil Principalmente Que vai ser 15, 16 horas De live Né, Otávio É, assim A ideia Nossa É começar A premiação Às 19 horas Né E antecipar isso Um pouco mais Pra não ficar Tão cansativo Mas assim Vai ser Um desafio Pra gente Vai ser Um grande desafio E é uma coisa Que é o que eu falo Muito A gente Não tem Em quem modelar A gente não tem Como copiar De alguém A gente Como se diz A gente vai estar Inventando as coisas A gente vai estar Criando as coisas Então, enfim Às vezes A gente vai errar Né Não vai ser aquela coisa Fenomenal E coisa e tal A proposta é Fazer alguma coisa Que ainda não foi feita Né Que é trazer a imagem Ao vivo Do competidor De dentro da água Em tempo real Isso aí vai ser Em tempo real Vai ser uma coisa Que não foi feita E a gente hoje Vai esbarrar A questão da tecnologia Que a gente ainda não tem Acesso A uma boa tecnologia E também controle Né O Isso de um banda De muita equipamento Agora você está falando De retorno Para quem está na água Né Então, assim Dentro das nossas Limitações A gente vai tentar Entregar Uma live Que tem altíssimo nível Né A ideia é essa Com muita informação É Com muita É Mostrando muito Daquele ambiente Lá de Três Marinhos O que a gente vive Durante uma competição De pesca Porque Eu tenho certeza Que Isso está dentro De uma bolha E a partir do momento Que isso é transmitido Na internet Vai chegar ao alcance De muita gente E muitas pessoas Até mesmo Essa galera Que está vindo aí Mais nova Que tem interesse Em participação Vai se sentir motivada De ver Toda aquela Movimentação De ver Tudo que acontece Em torno de uma Conteção de pesca Esportiva Né Então, assim A ideia é essa Eu estou muito Otimista Com isso tudo E Eu confio com vocês Porque eu Não consigo fazer nada Eu estou aqui Engençando Uma 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 No Um Uma Um É Um 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 no caiaque às vezes você olha e você mede como é que você mede no colo você segurando o celular, segurando o peixe tentando bater a boca dele fechado ele se bater no rabo dele fazendo assim é uma luta não é tão simples então é legal a gente passar e transmitir pra galera como é a situação real ali do cara que pensa que é de caiaque, então acho que isso é uma diferença grande a Pen fez de barco muito bacana, a galera aprovou, gostou mas agora a gente vai trazer essa ideia pro mundo do caiaqueiro do torneio de caiaque e o torneio de Três Marias agora vai ter referência, porque nenhum outro lugar do Brasil fez isso é uma coisa até importante da gente frisar porque hoje em dia eu não falei a gente modelar as coisas é difícil agora, a gente também tem que dar mérito a quem tá fazendo o trabalho quem tá desenvolvendo eu já fui precursor em muita coisa então assim eu sei o quanto que é gratificante você ter o reconhecimento médio de uma classe e tudo mais e querendo ou não essa coragem de ter iniciado essa tendência que é pela história dos Estados Unidos veio através dos meninos da Pen o Cadu mesmo lá da pousada Bom Jardim ele assumiu essa responsabilidade de trazer essa inovação pros torneios de barco entendeu? eu sigo o papel admiro demais a garra dele e essa vontade de querer fazer a coisa acontecer eu acho que isso só engrandece o nosso esporte né? e é exatamente o que a gente tá fazendo é trazendo como o Liriano falou trazendo isso lindo agora do caiaque que é uma coisa nova e que ainda não aconteceu uma transmissão de competição de pesca com caiaque e ainda como se diz incrementando mais e através do Kuei e do da da equipe dele a gente vai levar isso ao vivo né Kuei a gente vai conseguir em determinados momentos durante essa live fazer a transmissão em tempo real né? então é uma coisa diferente o bacana até Otávio a gente como você falou tem que dar mérito o pessoal dá bem o Cadu os meninos foram muito valentes eu já fazia esse tipo de live só que eu segurei a resistência pela água porque você tem várias particularidades que são complicadores você tem espelho d'água que atrapalha sinal você tem falta de sinal distância então eles foram muito valentes de abrir essas portas e o que você falou daquela emoção da hora que o cara está navegando transitando eu comentei com você eu falei assim vamos fazer um negócio diferente você topou eu fiz isso com o Paulinho do circuito de Goiano aí o Paulinho vamos embora e no final do circuito de Goiano na hora da largada a gente foi de um cara ao vivo até o ponto de pescada começou a pescar e foi no ponto infelizmente eu não acertou o peixe aí ele teve que transitar de um ponto muito longo para o outro e lá não tinha sinal aí a gente teve que fazer a transferência do cinegravista para o lugar que tinha sinal e o bacana de Três Marias é isso que ali dentro o borrachudo e no entorno onde é a raia de testa você tem sinal vários pontos tem ponto certo tem mas tem vários pontos com sinal então vai dar para fazer muita coisa bacana diferente trazer essa emoção essa dificuldade do caiaque o Moreno falou da questão pôr no colo tem a questão você pegou o peixe vai passar o puçar isso já pegou por fora do puçar você está sozinho você tem que virar o puçar sem querer você encostou no negócio ali você não está com um salva-varo você já tem ali você já pegou putz agora tem que tirar está em rolar estou longe da margem então tentar mostrar isso para o pessoal essa é a emoção eu já tive a cidade de engajar peguei um vento de uma hora para outra eu fui virar e eu com o peixe engatado o caiaque bateu a bateria estava com o motor elétrico a bateria deu o pinote tchau virou 3 metros em duro tive que esperar mergulhar graças a Deus não perdi nada consegui recuperar tudo mas e graças ao Alexandre lá da Pergânia menino que mergulha demais consegui salvar tudo mas acidente isso a gente tem que preocupar e tentar mostrar isso para a galera eu acho que vai ser a questão da provisão do barco ela já é um pouco mais complexa porque o pessoal vai para longe então assim a gente não tem sinal de internet para tudo quanto é lado a partir que isso tiver sinal aí a coisa vai ficar bem melhor para a gente fazer o que transmissão eu estava até te interrompendo está vindo uma novidade grande eu já fiz os testes agora a gente tem que ver com essas novas políticas administrativas vamos ver se vai rolar a gente já tem hoje via satélite um sistema que vai dar aproximadamente 100 mega ou seja eu vou poder ter uma unidade móvel dentro da lagoa transmitindo ao vivo isso de antemão a gente já fez os testes deu certo só que no Brasil eu estava doidinho estou doidinho para não entrar no sistema e falar três maria ok aí você vai ver não vai fazer algum desbranco mas por enquanto não está por enquanto eu tenho que pegar o localizador cadastrar mandar para o site aí libera aquele ponto aquela área e libera sinal naquela área então já era para ter lançado em dezembro não lançou aí com essas mudanças não da política em si mas políticas administrativas de 5G dessas coisas de Anatel não sei o que a gente está com esperança de até um mês que vem liberar se liberar a gente vai ter muita novidade e muita coisa diferente aí no ar com até certeza o bacana é uma construção ao vivo de caiaque é o fato do caiaqueiro ele está perto sempre vai ter vários caiaqueiros perto então a gente vai conseguir transmitir mostra um mostra o outro mostra o outro a gente vai conseguir mostrar muitos competidores num curto espaço de tempo sem ter um deslocamento muito grande do pessoal que está fazendo a transmissão então isso é muito bacana quando a gente conseguir transmitir a gente vai conseguir mostrar aí pelo menos quatro, cinco, seis competidores isso é uma coisa que diferencia do Bato porque um está percebendo muito longe do outro e o bacana também é a gente falar da equipe do backstage que vai estar os barcos de apoio vão estar todos com motor elétrico então não vai chegar com motor a propulsão no caiaque vai ter um distanciamento a gente vai chegando elétrico devagar ou seja aquela a estratégia da pessoa se ela está varrendo uma região que já pegou se ela está varrendo do fundo para o raso para o fundo a gente vai conseguir fazer uma abordagem uma abordagem de pescador para pescador uma abordagem técnica que não vai atrapalhar então a gente vai com certeza se Deus quiser a gente vai levar a imagem muito bacana daquela emoção né eu sou suspeito para falar mas assim eu me vendo em uma compreensão de pesca o nosso amigo está deixando galaca aí lá da ficha grande pescador e faz transmissão e grande apresentador deixando quem sabe você vai estar com nós conhece conhece bem Tres Marias também veio no torneio em 2002 já pescou aqui também com os meninos outro que entrou também foi o Pedrão um abraço para o Pedro Batemarca o Pedrão que vai estar na área com a galera lá gerenciando a turma de água te agradecer Pedro pela pela força por acreditar e apoiar o esforço com o caiaque ele vai deixar por exemplo de trabalhar um final de semana justamente para estar com a gente nesse projeto por falar do Alex que eu não esqueço que ele chegou no final do torneio lá em Tres Marias e me parou e falou cara você é a cara do meu cunhado lembra disso Alex ele filmando eu falei não sei eu falei então porque a gente falou que vai estar com o Pedro daí a gente estava pescando junto eu tinha acabado de perder um peixe bom não era um peixe grandão um peixe bom e eu tinha acabado de perder uma marreta e a gente pescando na pen ao vivo e pescando junto aí eu fazendo a margem mais perto e ele fazendo longe e depois eu fui revisando ele graças a Deus ele conseguiu sair campeão eu fiquei ali entre os seis entre os cinco sei lá pescando o próximo o Pedro é um cara que tem um coração maravilhoso e ele conhecia muito o Rachuda chegou e falou aqui assim tem um negócio interessante vai ser é o jeito que eu gosto aí eu saí e se bravando é isso aí e outra coisa gente que é interessante estar frisando além da premiação são os troféus a gente sempre investe num troféu bacana num troféu diferenciado e esse ano também não vai ser diferente o troféu já está em fase de layout já foi aprovado o layout agora vai entrar em fabricação entendeu então assim a galera que teve no torneio em 2022 viu a qualidade viu o tanto que é bonito o troféu o campeão vai levar um troféu de 50 centímetros então assim isso tudo para valorizar também o competidor né eu acho que é isso aí gente acho que se alguém tiver alguma dúvida pergunta aí para a gente né alguma dúvida aí dúvida o Otávio deve ter soltado até o regulamento lá no torneio mas o competidor perguntou duas perguntas o valor da inscrição Otávio e se o cara pega um 20 grande ele pode descer no caiaque para estar medindo o valor da inscrição o primeiro lote até acho que é o dia 20 de fevereiro é 160 reais mais um quilo de alimento inclusive eu tenho que falar dessa parte também e descer do caiaque pode sim pode descer do caiaque pode fazer filmagem com calma a única coisa que não pode é receber ajuda né mas ele descer do caiaque para poder fazer a filmagem tranquilo é até importante a gente falar sobre isso o descer do caiaque com o peixe grande é sempre muito bom medir um peixe grande no caiaque é muito difícil então eu tenho esse costume quando eu estou em competição pego mesmo até peixe pequeno se eu estou perto da margem eu vou para a margem para medir porque em campeonato muitas vezes você perder um peixe peixe por bobeira no primeiro torneio de Três Marias eu perdi um peixe de bobeira estava já no profizinho da tarde peguei o segundo peixe falei vou continuar ficar o peixe aqui ele quis encostar na margem olha que por medir ele pulou para a água e eu não consegui fazer a medição então é sempre bacana se possível para na margem média que você consegue fazer uma medição melhor mais certinho para não ter problema de peixe invalidado pela medição rabo torto coisa assim e principalmente peixe grande perder um peixe no torneio não é bacana isso é legal às vezes fazendo uma transmissão ao vivo a gente vai passando a filmagem o cara fazer aquela pintura de um peixe ali é legal chega ali perto mostra como é que o caiaquilo faz para medir o peixe no caiaque porque no barco sempre tem um segurando a câmera o outro segurando a régua o outro falando a senha e o outro segurando o peixe então aquela equipe no caiaque não no caiaque o cara tem que se desdobrar ali e nem sempre dá certo e às vezes tem dois né o Portuga eu e o Portuga já passando por uma situação que uma vez a gente quer ter em Paranaíba eu peguei um 56 com uma luta em 86 aí eu peguei um Portuga diziam tira ele do da garaté que eu vou colocar a régua ali lá na beira do rio assim aí eu fui lá montei a régua preparei o celular na hora que o Portuga foi com o alicate para me entregar assim o peixe no chão na água rapaz foi uma briga para catar esse peixe na água uma luta mesmo em dois às vezes sai né porque você está muito perto da água o peixe é forte o peixe bate você tem toda toda a diversidade da natureza para te atrapalhar e outra pergunta Otávio muito interessante que saiu aqui até o Pedro que falou não sei quem perguntou o barco de apoio pode auxiliar na medição do caiaco ele pode por exemplo parar do lado e o cara medir acabou de sair essa pergunta agora não ele pode o caiaqueiro por exemplo ali na hora que está fazendo a filmagem é colocar o arrego em cima do barco da plataforma do barco e ele fazer o procedimento sozinho sem problema algum só o pessoal de apoio que não vai poder ajudar ajudar que eu falo o que que é filmar segurar o peixe entendeu isso aí tem que ser feito pelo caiaqueiro tem uma outra pergunta aqui também bem interessante pode medir peixe para o torneio de três marias e também o da liga ou algum outro torneio isso daí para esse ano a gente mudou totalmente o regulamento vai poder utilizar a régua de outros eventos virtuais só que ela vai ter que ser aferida antes da largada a gente vai fazer a ferida se ela não está ali com um tamanho legal e vai colocar a identificação do competidor na régua dele para o nosso torneio para a gente fazer uma validação mas pode o nosso torneio não precisa falar senha não precisa fazer nada é só mostrar o número entendeu e fazer toda a validação que ele tem que ser feita para a liga ou para outro evento virtual entendeu uma coisa que eu vi passar aí acho que vale a pena a gente voltar nesse ponto uma coisa que eu não ia render esse assunto mas como a gente está fazendo uma live tentando explicar mais a situação como vai ser tudo é a questão de motor a gente começou o torneio de caiaque em 2019 com a roda e naquele momento o evento foi só roda não podia ter outra marca de patrocinio envolvido e o que acontece naquele momento a gente não podia colocar outro tipo de produção que nos fosse remo e pedal bacana veio a pandemia e a gente ficou dois anos o mercado virou bagunça falta de produto aqui no nosso todo a gente sabe como é que foi entramos em 2022 vamos fazer o torneio não vamos deixar de fazer o torneio e a gente mexe daqui mexe dali começamos a fazer o torneio nos mesmos moldes que foi 2019 somente a gente corremos e pedal foi um 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 consulto geral porque a galera do motor veio pra cima e todo mundo queria participar e eu falei bom vamos deixar ninguém de fora falei vamos aceitar o pessoal do motor aí começou o embate a galera do remo com pedal contra o pessoal do motor As duas tribos aí não se juntam Ela sempre joga contra Isso aí é fato Não tem como a gente virar as costas pra isso O que eu fiz? Pra gente não deixar de fora Pra não desagregar Eu mexi Eu levei uma proposta Pro pessoal do reino e do pedal Onde eu ia sortear Somente um caiaque pra eles Ia tirar fora o pessoal do motor E ia sortear Somente um caiaque exclusivo pra eles Quem participou De remo e de pedal Então beleza Foi aceito Depois de muita conversa no grupo O que foi feito? Eu abri as inscrições Eu coloquei lá as informações Que tem que ser solicitada Por exemplo, no torneio de barco A gente pede pro Competitor, pro equipe O número de arrais O número do registro da embarcação Isso tudo eu tinha que fazer também Do torneio de caiaque Eu tenho Todo organizador de torneio Tem que fazer isso Só que acontece o quê? A galera A maior parte da galera Que pesca com o caiaque a motor Não tem registro da embarcação É uma galera muito grande A turma muito grande Que pesca O caiaque motorizado Mas a grande maioria Não tem Não tem registro E isso veio Até falei Que no grupo Lá em 2023 Eu vou fazer uma experiência Se der certo Em 2023 A gente faz até modalidade separada Faz o evento De reino em pedal E faz Uma competição Somente do motor Só que O que aconteceu? Na hora de abrir as inscrições Ninguém fez Dos 124 Que é aquilo Que tiveram escrito Somente 7 Que participou Que tinha documento E Mesmo assim Ainda tinha que escutar Em grupo Aí Falando que o pessoal Ia colocar o motor no carro E se chegasse lá A marinha Não estivesse lá Que ia colocar o motor no caiaque Ia sair Entendeu? Então assim Para evitar esse confronto Entre essas duas tribos Galera do reino em pedal E a galera do motor E também não ter essa coisa De ficar exigindo documentos Porque assim Como eu falei O organizador tem que solicitar As informações Isso é fato Entendeu? E muitas vezes O caiaqueiro não entende isso A gente está inventando modo Então para evitar Esse tipo de coisa A gente resolveu Ficar mesmo Somente no carro E no pedal E para 2023 A coisa avançando A galera aí Começar A se regularizar Na questão do motor Aí a gente volta A possibilidade De fazer Uma competição Separada Entre as duas As duas modalidades As duas Motorização Vamos dizer assim A proteção humana E a elétrica E a combustão Porque Nesse momento Para nós É difícil lidar com isso Então Para a gente evitar Transtorno É melhor a gente focar Mesmo Só na grande maioria Que for proposto Não estou fazendo nada Arbitariamente Isso foi Que eu for Em 2002 Não sei se os meninos Lembram Eu falei Olha Vou fazer Vou comprovar Essa briga Mas Dependendo do resultado Em 2023 A gente muda tudo E O que é por aí Então Eu mesmo Para mim Aderir o motor Acho que o derivo O motor Tem um ano e pouco Porque eu dei uma lesão Na coxa Aí eu Aderir por causa disso Eu sempre fui a favor Gostei de remar Eu saia para pescar Eu tenho um Grande efeito Eu gosto De pescar sozinho Porque Na minha infância Eu cresci Com traumas Eu ia pescar Com meu pai E aí uma cobra Me deu um bote Eu não sei o que Então eu cresci Com alguns traumas E o caiaque Ele conseguiu Trazer minha pai E um problema De casa Que minha esposa Fava doido Eu gostava De sair 7 horas da manhã Eu remava Rio acima Que já tinha Uma certa corredeirinha Ia remando Uma hora Uma duas horas E gostei sempre De pescar na lua cheia Para mim Ver o sol se pô A lua clarear E eu vim curtir Numa remada De meia hora E quarenta minutos Rio abaixo Falando com Deus E acabando com meus Meus medos Então assim Eu entendo plenamente Otávio E os ministros também Eles gostam Do rem e do pedal Eu acho que isso é importante Nós competidores Temos que começar a entender E separar essas coisas Porque eu costumo dizer A gente critica E a gente fala É fácil Agora a gente Está regularizado Tudo certinho Eu quero um motor Então vamos regularizar Quantos tem Tudo aí Tudo certinho Infelizmente Tanto o barco Você sabe disso Como o caiaque Você está regularizado São poucos Você tem um grupo Você tem um grupo aí Que arrisca Vai no risco Aí eu já tive problema Com a marícola Florestal E o documentado Sabe? Eu estava tudo certinho Do documentado Só que Eu estava com uma cópia Dentro do caiaque E o prato Não podia Uma cópia autenticada Não Tive que sair Remando Uma hora e tanto Para trás Porque se o cara Estava na água Com o barco Se eu me achasse De novo Ia prender Todo o meu equipamento Então eu tive problema Então eu sei Isso que você está falando É o povo Ah, Três Marias Vai estar longe Você vai ver esse carro Você está em turno Você rodou 500, 600 quilômetros Não é mesmo? É E é que o negócio Não é coisa assim Acho que Para a gente resumir Esse assunto A proposta Foi feita Em 2022 Né? Eu escutei Muito pessoal Falar assim Ah, o torneio Vai perder muito Se você não aceitar O motor E aquilo mexeu Comigo Porque a gente Quer ver um evento Grande A gente quer Ver o evento Crescer Né? E aí eu falei Meu Deus Eu tenho que arrumar Um meio Eu tenho que Converter Essa turma Do reme Do pedal Aceitar a galera Né? E no final Das contas O saldo Foi muito baixo Foi uma Jornada Comutuada Para a gente Chegar lá Na frente Com um saldo Muito pequeno Entendeu? É de 124 Só participaram Torneio 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 Qualquer coisa Alemão No refúgio Alemão O último Torneio Ele fez Assim O remo Largou Primeiro Depois de Cinco minutos Largou O pedal Depois de Cinco minutos Largou O caiaque É motor Para tentar Mais justo Mas é muito complicado Para o organizador Do torneio Assumir a responsabilidade Da galera Estar ali Irregular Imagina Acontece um acidente Não vamos nem Falar em fiscalização Acontece um acidente Com um cara Lá com o caiaque Com o motor A dor de cabeça Que isso não pode Não pode trazer Por estar irregular Então é O pessoal tem que entender Isso aí também Quer pôr motor Quer pôr motor elétrico Acho super válido Cada um Pesca como quer O importante é Estar na água pescando Mas faz as coisas direito Vai lá Documenta o caiaque Tira o arraio Faz tudo direitinho Para evitar problema Para evitar dor de cabeça Sim Você viu O comentário do Nilson Aqui Até Interessante Ele falou que Conseguiu regularizar O caiaque dele Junta a capitania Tudo certinho Isso é importante O Nilson Não é só pelo torneio Mas com a segurança dele Na água Para outros lugares Que ele for pescar Vai em outras regiões Sempre está tudo certinho Para não ter problema Com fiscalização Isso é importante Não só pelo torneio Na minha visão Na minha visão Três Marias A região de Três Marias Ali Dá para pescar Perfeitamente De remo Tranquilo A represa É grande É grande Mas nem sempre A distância É o que ganha o torneio A gente tem A experiência Que nem o Otávio Sabe Que o torneio Na 63 Que saiu o ano passado Foi na prainha Então os competidores Que tiveram bons resultados Foi tudo ali perto Se eu não me engano Acho que o de Do primeiro torneio Eu estava em 2019 Foi um cara Com um caimã Um caimã Eu não me lembro Ele foi no remo Esse cara também Eu não tenho certeza Mas eu lembro E teve um rapaz Com um caiaque Teve um cara Com um caimã E teve um cara Com um caimã E a gente A gente vê muito Caiaqueiro lá De remo Pescando Outros com pedal A maioria Também com pedal Mas o competidor Ele quer também Ah não Quero participar Mesmo assim Do torneio De Três Marias Ele também pode optar Eu não vou levar o motor Quero participar da festa Ir lá com a galera Vou pescar Até onde é o meu limite Atravessar ele Para um lado Para o outro No remo Dá para pescar tranquilamente Três Marias tem peixe Em tudo quanto é lugar Ali né É uma questão De montar bem A estratégia Aquilo que a gente Estava falando no começo Muitas vezes Você fica mais perto E pesca mais A sua chance aumenta Ou do que ir Muito mais longe E acabar tendo Menos horas de pesca O cara tem que montar A estratégia dele Dentro daquilo Que ele pode Não adianta ele falar Ah vou lá No borrachuto de remo Cara você vai perder Muito tempo Para até lá Muito tempo para voltar Pesca mais perto O peixe em Três Marias Está em todo lugar Eu acho que vai Depender muito mais Da técnica do pescador Do conhecimento do pescador Do que aonde Ele está pescando O Nando comentou aí Eu também Eu acho que o Otá Pode confirmar também Que o ano passado Nos ganhadores Lá do torneio Nenhum foi de motor Foi tudo E a galera Era de remo Eu acho que só o Sérgio Teve um Que ficou em O sétimo lugar Que estava com o motor Eu acho Que foi o Sérgio Foi o Sérgio O Sérgio Peron O Sérgio Peron O Edinho O Foguinho O Tique Os outros meninos Tudo no pedal Tudo no pedal Hoje eu recebi uma mensagem Falando a diferença Por causa Quem tem caiaque Mais leve Caiaque Como se diz Não vamos citar Nomes Porque tem todos Os patrocinadores Andam mais rápido Mas o exemplo É isso O cara atravessou Então vamos dar um exemplo Eu estou com um caiaque grande Um caiaque Vamos dar um exemplo Ah, eu estou com, sei lá Com um safari Que é um caiaque mais pesado No remo Pô, mas se eu atravessei O barranho do outro lado Peguei um perco de 63 Eu posso ser campeão Remando um caiaque mais pesado Mais robusto Com estrutura maior Perto Eu sempre gostei de pescar Com um caiaque grande Porque eu andava Eu remava Mais meu filho De 4 anos Então eu fazia Uma transição Muito grande De renda Então eu queria ter Um conforto De estabilidade Então sempre eu tive Caiaque mais pesado E rodava Fazia É o que falou Dia difícil Quem ganha Quem pesca mais Caiaque Quem ganha Quem tem a melhor estratégia Quem pesca mais Mais esnaga Então se você perder Um período Você tem que estar Com um ponto Muito assertivo Você transitar Em duas horas e meia Você pensar Eu tenho duas horas e meia Se eu voltar pescando No mínimo Vou ter mais uma hora e meia De trans lado Para eu me voltar Então é O que você falou O que pega peixe É escanaga Não tem jeito O Nilson comentou aqui Que no caso Ele tem uma alimentação física Um rompimento lá E aí tá E é outra Outra situação É bem compreensível É o meu caso Da minha perna Da minha posterior Então hoje Eu não tenho Eu posso fazer tanto Eu pesco Mas eu não arrisco mais Sei lá Rodar duas horas e meia E depois Vim voltando Não arrisco Então eu vou ir 30 minutos 40 minutos Eu tenho uma limitação Que hoje Que meu corpo sente Então Essa coisa da limitação É muito séria Mas com certeza O Otávio 2024 Quatro novidades O deslocamento Do caiaque Também Tem muito De quem está No caiaque Eu já tive torneios Que eu não tinha Um caiaque Muito rápido E eu cheguei Na frente No ponto De pessoas Que estavam Com os caiaques Mais rápidos Hoje no Brasil Já tive torneios De eu estar com o caiaque Rápido E o cara de remo No pedal E o cara de remo Me acompanhar Até chegar no ponto Já teve torneios De ter caiaques Iguais ao meu E eu disparar Na frente E os caras Não conseguirem me acompanhar Como também já Fiquei para trás Com pessoas Com o caiaque Igual o meu Então vai muito Também do preparo físico Do pescador Essa questão Do deslocamento Às vezes um caiaque Mais rápido Não acompanha Um mais lento Porque o pescador Tem um preparo físico Maior Tirando essa questão Da limitação física Do desporto Do competidor Essa questão De estar motorizado Ou não Isso aí já foi Claro Que isso não é Um sinal De favor de fismo É porque o cara Está com o caiaque Com o motor A combustão Que ele vai ganhar O torneio A realidade Até lá em Paranaíba Aconteceu isso Não me parece Que entre os 10 primeiros Colocados lá A grande maioria Foi quem estava No intervalo E lá A grande maioria Dos caiaques Tudo no motor A combustão Não é isso? Lá em Paranaíba É uma questão Muito interessante Lá no Mato Grosso do Sul A galera opta muito Pela questão do motor Então se não me engano Eu acho que tinha 90 competidores Né Portuga 90 competidores Eu acho Uns 50 ali Era tudo motor Né E ainda Foi bem engraçado Porque o meu caiaque Na época Era um caiaque Bem mais lento Do que o caiaque Dos meninos aí Do Portuga E dos meninos Então os caras falaram A estratégia nossa É subir 25 km O Rio Eu falei Caramba Eu vou morrer Se eu subir 25 km O Rio Lembra do Portuga Ainda deu uma ventania Aí não é Pô Fui subindo Com o Portuga De boa Subimos 25 km Descemos 25 km A galera De motor Sumiu Né No resultado final Eu consegui ficar Em terceiro lugar E o primeiro Segundo também A galera Todo mundo Foi o pedal Corremos Não teve ninguém Com o motor Que ganhou o torneio Né E o cara Que pegou Uns 63 Pegou em frente A galera Saiu A primeira vez Que o cara Estava pescando De caiaque Num remo A turma saiu Ele deixou A turma sair E ele foi Bater no gig Atrás Engatou um 63 Aí ganhou O troféu De maior peixe Do torneio É isso aí Dá um abraço Aí o Cadu Da região Entrou aí também Cadu Da 60App Daquilo Legal Eu assim Eu fico feliz Que a galera Da agora pra frente Se conscientizar Nessa questão Da documentação Porque não é Não é vantagem Pra nós A gente não fica feliz Em deixar Uma turma de fora Né Aí É evidente Que não Mas como ele falou A gente é responsável Pelo negócio Então a gente tem que Infelizmente A gente tem que adotar Em determinadas situações Que às vezes Não vai agradar A pequena parte Né Mas infelizmente É esse o jeito Mas o importante É que a pesca É muito bacana Eu sempre falo Pra galera Ah mas eu não conheço Três Maria É difícil pescar lá Não Não é difícil pescar lá O cara que pesca Ele pesca em qualquer lugar Mas o ambiente Que é criado Lá no torneio Né O português sabe disso O quanto a gente Aqui de São Paulo Né Galera 011 Aqui gosta De ir pra lá A galera da PIP Por causa da resenha A gente monta As barracas Lá Tem um espaço lá Que o Otávio Justo que a prefeitura Libera pra galera Montar as barracas Então a gente faz Um churrasco ali Fica todo mundo Com as barracas Ali em volta Dando risada Fica até de madrugada A gente conhece Muita gente diferente De outras regiões Aí vai lá Tira foto com a turma Conhece pessoas aí Que acabaram Se destacando no torneio Porque torneio é isso Tem aquela galera Que vai realmente Pra competir Com sangue nos olhos Lá Que quer Dar o sangue na água E tem a galera Que fala Ó Tô aqui Pra ver o movimento Bater o encinha Se entrar Beleza Se não entrar Vou tomar uma Com meus amigos ali E dar risada O importante É o churrasco depois Então Tem vários Subir competidores A gente vê isso Na liga também Então Tem a galera Que vai mesmo Vai estudando Vai treinando E tem a galera Que vai pra participar Gosto do evento Quero participar Quero apoiar A pesca esportiva E lá É uma oportunidade Gigante Um dos torneios Mais Bem organizados Que eu conheço Que eu já participei Foi o torneio De Três Marias Eu acho até legal Porque eu falo Para os caras Faz quatro anos Que eu peço Quatro, cinco anos Que eu peço De caiaque E o primeiro torneio Que eu fui Foi o torneio De Três Marias Né Portuga Aí eu cheguei E vi o Otávio Lá no palco Com foguete Para lá Para cá Aquilo para mim Foi lindo Eu falava Sabe quando o Zóim Brilhar para nós Um dia eu quero Um dia eu quero Conhecer o Otávio Um dia eu quero Estar ali E hoje Poxa O mundo dá a volta Super amigo meu É o Otávio E poder fazer parte De estar na apresentação Junto com a galera É uma oportunidade Que para mim É uma felicidade enorme Um sonho realizado Tem uma coisa interessante Do torneio de Três Marias Do primeiro E assim Eu moreno A gente não se conhecia Pessoalmente A gente se conheceu Pessoalmente No torneio de Três Marias A gente conhecia Pelo grupo Né Porque é o nosso grupo Da CIP A gente em toda a região A gente se conhecia Pelo grupo Mas a gente foi Se conhecer pessoalmente Em Três Marias É isso que eu ia falar Porque assim gente O Tasperp Está pintando aí Vários eventos Vários torneios Pelo Brasil afora Mas se a gente Como se diz Não se unir Em juntar A gente não vai conseguir Profissionalizar isso E ganhar um devido espaço E até mesmo Buscando preservação Do peixe Que é o objetivo Nosso em Três Marias Né É através dessa competição É mostrar para o município Que existe o esporte E que o esporte É praticado por muita gente Por vários pescadores Que dentro de fora Que leva recursos Para o município Né Então assim Se a gente não tiver A força A união dos pescadores A gente nunca vai conseguir Arrançar E aí entra Aquele negócio Eu considero Todos os organizadores Do torneio Loucos Nós estamos loucos Porque estar À frente disso Não é fácil Não é fácil Não é fácil E acaba que assim No final das contas O que deixa para a gente É só aquela satisfação De fazer novas amizades É de ter um certo reconhecimento Né Que às vezes Nem diz nada Mas pelo menos assim Dentro dessa bolha nossa A gente acaba Conquistando esse reconhecimento Né Mas se a gente Não tiver a força Do pescador Não tiver a participação Do pescador É Conta zero em Três Marias A gente pode esquecer Que isso nunca vai existir Não vai existir Isso aí Nem meu menino Vai ver isso acontecer Agora a gente tem que buscar Um meio De apresentar aquele peixe Né Hoje por mês Eu estava vendo Lá no dia Que eu fiz trilhas E publicaram um vídeo Lá que É triste Não sei se tem alguém De trilhas aí Que está sofrendo Pode falar Então sim Se a gente não conseguir Desenvolver Alguma coisa Para levar Para o lado De apresentação Desse peixe Eu não sei O que pode acontecer No futuro Porque O peixe Ele é bem forte Ele Resiste bem Mas Chega um determinado momento Que acaba Né Então tem que pensar Por esse lado também É Eu acho Que se ganha Eu estava até Num grupo Falando sobre isso Eu convidei Os caras Matam peixe Eu convidei eles Falei assim Não Então vamos fazer o seguinte Vamos pescar cada um No mesmo ponto Durante um ano Você vai matar seus peixes Eu vou soltar meus peixes No mesmo ponto Vamos ver quem diverte mais Quem pesca mais E fecha um ano mais feliz Então assim O que a gente faz Essa união aqui Você pega aqui Eu estou em Perlândia Eu estava em BH Você está Esqueci o nome Na cidade Você está Eu estou em Itu Morando em Jundiaí Pois é Olha aí Você vê Jundiaí já está chegando Lá em São Paulo Capital Isso é muito bacana Você mostrar Essa união Em prol de um objetivo E muita gente fala O ribeirinho chega e fala Ah mas se eu não matar Eu não tenho alimento Peraí Se você sabe onde o peixe está Você tem sustento Você está no grupo de pessoas erradas Você consegue ganhar isso O exemplo hoje Eu sou muito amigo dos meninos lá da Perlândia Você tem lá o Alexandre Menino muito novo Conhecer Deus de menino Pesca Hoje é um dos excelentes guias do Brasil Vive da pesca Menino hoje Ele tem 21 anos 22 O tio dele O Júlio O Rael O pai dele O irmão Vindo agora está junto Aí você tem aí Três Maria Excelentes guias Que estão se destacando Você pega por exemplo Eu gosto muito de falar Que eu acabei criando amizade A Kênia A Kênia começou Quando você guia Olha o trabalho bacana Que ela está fazendo O projeto bacana Que ela está fazendo Com as meninas Em pesca gerais Então trazendo as mulheres Em pesca gerais Curias Então é Cara Assim São trabalhos bacanas Que o peixe vivo Mostra Que vale muito mais Do que Você vai Eu vou comer um peixe Hoje eu sou meio assim O cara vai pensar Com ele Você come O cara não mata Dá para comer também não Por que? Hoje eu trabalho com isso Meu sustento vem disso também Ah mas se eu matava Cara Você está me convidando Você quer que eu vou com você? Eu levo um tilabo Para a gente comer Eu levo um tilabo fresco Eu tenho Fornecedor de tilápia De criatórios Tilápia De tanque Rede Nem escavado é Eu levo Você vai comer seu peixinho Fresquinho Gostoso Mas vamos divertir Vamos soltar o peixe É isso Eu acho que a gente Cativar os outros Aproveita aqui O Dan de assunto O Cadu está aqui O Cadu Você falou que Os caracas Foram preparados Para o motor Mas eu quero fazer um desafio Com você O maior peixe Do torneio passado Saiu o que? Lá da 2km de distância Onde foi pego Não está Estou largando Então o desafio Cadu Está aí Cadu Nós estávamos Juntos lá em São Simão Pescando Está aí o desafio Quer ver vocês lá Acho que o Uberlândia Tem que estar lá Em peso Muita gente E vamos fazer estratégia Vai dar uma treinadinha E você vai ver Que você não precisa Remar muito não E acaba Acaba gente Voltando a essa questão Do motor Que assim Vai estar todo mundo igual Entendeu? Então assim O que vai sobressair ali É quem está no reme E quem está no pedal Então assim A igualdade Vai ser para todos Né? Então Porque às vezes Se você tem A motorização no vento Fica aquele clima Não Ele tem mais vantagem Do que eu Até afeto psicológico Então Não existe isso Mas está todo mundo igual É É muita estratégia Né meu É estratégia Eu falo isso Porque eu participo muito De torneio E o Portuga está e sabe Né? O Portuga ainda vai Ele ainda adere Minhas doideiras Por quê? Porque eu tenho um caiaque Nento Os caiaques da Rob Estão mais rápidos A gente sabe Né? Então quando eu tinha no torneio Que eu vi a galera da Rob Entrando para um lado Eu falava Porque eu vou para ele E acabava Que os caras Todo mundo ficava brigando A distância lá Todo mundo ia para o mesmo ponto Distante lá Eu ia para um ponto Que ninguém me comentava muito E às vezes dava resultado Pegava troféu Que nem paraibu Né? Quem é o Portuga? Galera de Rob sumiu Eu falava Vamos aqui Vamos aqui Eu estou de caiaque Mais dentro Vou aqui pertinho Fui lá Consegui pegar troféu E a galera Que foi mais longe Acabou Ficou batendo cabeça Então é estratégia Galera Torneio É uma coisa Muito interessante Não é Às vezes o melhor Ajuda Te dá um conforto Melhor Com a pesca Logicamente que dá Que é Você gasta menos Ter um caiaque melhor Você desgasta menos Porém Não é Isso que vai fazer Você ganhar o torneio Ganhar o torneio É a melhor estratégia E outra É o dia do cara Ter a sorte dele Ele vai estar ali Trombou um casal Entendeu? Porque às vezes o cara Vai lá do outro lado Não acha nada O cara saiu ali Na prainha Trombou um casal 75 ali O ano para a cara dele Ganhou o torneio Entendeu? E a gente tem isso Na liga É É O cara tem que Persistir Ele não pode Desistir Ele tem que estar ali Até o último minuto O último torneio Do alemão Eu faltava meia hora Eu estava voltando Eu vi um pontinho Eu falei Eu vou bater ali Faltava um peixe Para fechar a cota Eu vou bater ali Falta meia hora Depois eu vou me matar Para chegar lá Foi onde Peguei o peixe E ganhei o torneio Então o cara tem que persistir Do começo ao fim Bater o risco E vai achar o peixe Lá no torneio De Paranaíba 90 caiaqueiros É a mesma coisa O Pordenagem Subiu 25 km do Rio Descemos 25 km Todo mundo o dedão O peixe não abriu a boca E eu com 4 peixes Faltava um Porque eu faltava um Para me pegar Eu vim embora Então eu falei Pô, eu preciso atravessar aqui Só para me Sabe quando você olha Aquela grotinha E você fala Nossa O torneio acaba 5 Era 4,5 Eu falei Eu vou bater naquela Última arremesa Última arremesa E alguém fez Que a esca caiu na água Bum Capancado Peguei um 57 Aí medi ele rapidinho E ia sair Pedalando O desespero Que eu estava Para tentar dar tempo Os caras de binóculos Doeram lá Falei Ih, não vai dar tempo E eu suando E o Moreno ia chegar Eu olhava Eu olhava no relógio E falava Não vai dar tempo Ele não vai conseguir chegar Cara, começou a me dar vontade De vomitar Tudo Sabe aquela desespero Acelerando um caiaque líder Que eu tinha A galera que tem um líder Sabe Que é um caiaque lento Eu pedalando Quando eu cheguei Assim As costas No sumo da câimbra Aí o Portugal Fechou a foto Falei Ó, fechei 56, 57 Ele falou Você ganhou o torneio Aí eu falei Mas aquilo ali Me ensinou Que eu tive que perseverar Até o último arremesso Se eu não tivesse Dado aquele último arremesso Não tinha ganhado Não tinha tido Um bom resultado Então é estratégia A galera que gosta De disputar torneio Galera Estuda Previsão do tempo Posição do vento Comportamento do peixe Nos dias antes Procura conversar Com alguém Que mora na região Trabalho de isca Isca que está dando Mais resultado Não é só o caiaque A galera está esperada Ah, porque eu tenho motor Não, não é só isso É isca É o trabalho É o tempo É o local Que você está É o horário certinho Que você passou Naquela praia Ou você não passou Ou você entrou na grota Então tudo Todos esses detalhes No torneio Contem É importante Em um torneio Igual de Três Marias Que tem muita Gente fera Muito cara De outras regiões Que pesca muito Vai ser uma batalha Ali dentro da água Que é interessante Você analisar Os caras Vai estar na água A gente vai estar vendo A estratégia De cada um O cara optou Pescar de fundo Agora O outro está de superfície Por que um está de superfície O outro está de fundo Qual que é a região Que eles optaram Por estar pescando Profundidade Ali está mais abrigado No vento O outro não está Então são detalhes Detalhes que a galera Só disputando o torneio Só vendo o outro competidor Participando Que ele começa a pegar Essa sensibilidade Do dia E também não adianta Falar Essa semana O peixe saiu daquele jeito No dia do torneio Parece que muda tudo É O Correio deve saber É interessante Como é que muda O comportamento Do peixe No dia do torneio Parece que ele sente Que fala Hoje vem uma galera Me pegar E eu vou Eu vou Vamos lá fora Rapaz É bacana Falar por ser Três marias Eu estava lá Dentro do borracho E eu sabia Que eu ia pescar Num lugar Não vou dar spoiler Porque talvez Os pescadores Vão falar lá Aí eu cheguei Não foi não Cadu Não foi não Cadu Cadu Que eu cheguei É de carona No último turnê Não Cheguei de carona Porque quebrou meu pedal Isso aí Não tem como fazer Aí eu cheguei Ele tinha Três barcos Tudo com Sete metros Fundura E tudo Rapaz do céu Aí eu fui lá Com um metro E Fechei a cota Putschei Que que é Que quebrou meu pedal Porque eu tinha pescado Antes tinha visto Os peixes Encostados Aliás Antes não Tinha 60 dias Tipo Torneio Lá Foi no barranado Eu ouvi peixe Movimentando o barranado Aí eu falei Cara Fechei a cota Então Todo mundo Tá falando É aquela Você dá a estratégia Pensar E Focar E um ano A live vai estar Com certeza Ajudando o pescador O cara que é sapo Tá com medo de internet E tal Não sei o que Dá uma dica Dá uma Zapiada Na live Opa Bom Sempre vai soltando as dicas E acaba também Que às vezes Competidor Até o caiaqueiro Que mantém Um filme de participar E às vezes acha Que eu não vou participar Porque muita gente fera É muita gente De a pé Então não vou ter tempo Não tem nada disso É aquele negócio Colher informação Buscar a melhor estratégia Isso tudo faz sentido Pra você obter um bom resultado Agora isso não vai determinar nada Porque eu vou montar A melhor estratégia Eu vou usar as melhores iscas Tenho o melhor equipamento Eu vou ganhar o torneio Espece Não é assim que funciona Né E eu já assim Há mais de 10 anos Fazendo torneio de peste Com barco A gente não viu Pessoas vindo de fora Tocando a primeira vez No live E se eu não tá Entre os três primeiros colocados Os meninos do peixe bruto Esse ano Numa das etapas Lá do torneio O pessoal pesca A primeira vez Lá em Três Maris E ficou entre os dois Né Então Então assim A galera que não tem costume De participar de competição E a gente Que não vai ter chance Esquece Não tem nada disso Mas isso aí O Otávio É uma questão Do competidor Ele ter uma visão É Uma visão positiva Vamos dizer assim Se eu não tenho conhecimento Eu vou pescar Com uma galera Que é fera O máximo que eu vou conseguir O mínimo que eu vou conseguir É aprender muito Porque Você vê o cara pescou Pegou o peixe aqui E tal, tal Como é que você fez lá? Ó Peguei na superfície Com essa isca Achei o peixe no ninho O peixe não sei o que Aí você fala Pô O ano que vem Eu vou vir pensando De certa forma O máximo O mínimo É aprender demais É isso que eu sempre fiz Vi a galera Combinando Montando a estratégia Eu ficava só ali do lado Falei Olha que legal Que bacana Eu ia mostrar na minha Ali Se não aprendi muita coisa Eu e o Portugio A gente tem essa vantagem Que São Paulo Não tem peixe São Paulo é amarelinho Aqui E a gente sofre Para pegar um amarelo No dia A galera que mora em São Paulo Sabe Quando a gente vai para Três Marias Aí para nós É um penalismo Qualquer Qualquer Gravetinho Que você passa Com uma isca ali É um amarelo E rosca Então o que acontece A gente tem essa Vai para Três Marias Um dia vai para Paranaíba Outro dia vai pescar Aqui no Reforço Alemão Para a Ira Outro dia vai pescar Você começa A ver todos Aprender Cada região Tem a sua Peicularidade Cada região Tem o seu jeito De pescar Então o jeito Que eu peço Em Paranaíba Em Paranaíba Não é o mesmo jeito Que eu vou pescar Lá em Três Marias Então O cara acaba aprendendo Pescar em Três Marias Acaba aprendendo Pescar em Paranaíba Aprende pescar Em várias regiões E no dia do torneio Isso conta Porque você vai Em vários lugares Cada lugar Tem uma estrutura Diferente Dentro da mesma Represa Então o cara Chega ali Ele sabe se virar Ele sabe Não sou de torneio Mas eu sei me virar Porque eu já pesquei Em Paranaíba E tinha essas estruturas Já pesquei ali E tinha essas praias Essa é a vida De um pescador Eu até Eu estava em um torneio Já com um motor De caiaque Não tinha um torneio De caiaque Tem um ano passado Reprasado Até os meninos Estavam me cobrando aqui Falando que eu saí fora Do torneio De um caiaqueiro Mas tinha trabalho Tinha outros torneios Tinha compromisso Aí eu dei uma passada Esse ano Eu voltei mais acido E eu estava Nós Tinha dois amigos Não, vamos pescar prosse Você conhece muito a represa Eu vou embora Foi assim Ó, se vocês quiserem Eu vou estar na superfície Isso é uma isca Que dá muito resultado Só que o peixe Erra muito ela Se você quiser colar Comigo e ir cobrindo O cara ficou em segundo lugar Aí nós chegamos no lugar Vamos atravessar ali Porque agora eu vou caçar Ele Caçar velho Aí eu já adaptei O meu motor Eu tenho um jet turbo Eu já adaptei Ele eu peço em pé Eu ligo ele no jet turbo Peço que em pé Vou caçando Achou o casal Tá O cara não é possível Você tem que adaptar Você vai Tirando soluções Acho que tá bom a live Tem muita gente mandando aqui O Cadu mandando mensagem A galera mandando mensagem Mas eu acho que é isso aí A gente O propósito da live Era falar dessa novidade Que o Otávio topou E arrumou mais três doidos Que gostam Que vai deixar de pescar Vai ficar com o coração Ali Nossa Queria estar lá Otávio Primeira camisa Vamos ter Tem que arrumar Tem que arrumar Pelo menos é camisa Não vamos concorrer Aquele monte de caiaque Mas pelo menos é camisa Por favor Mas sabe No meio da live Nós vamos conversando E vendo onde os outros estão pescando Aí tu dormindo Vai com pau Aí tu dormindo Vai com pau Nossa Mas faria É É uma possibilidade Para o pessoal divertido Para fazer o que a gente gosta Às vezes a gente tem que abrir mão E tem que pegar o boi Pelo chifre e fazer Então Ainda mais agora Com essa proposta nova De querer transmitir De querer comentar E apresentar Isso tudo Para o universo da pesca Então tem que ter esses dois Enquanto está na frente É isso aí Eu acho que é isso aí galera Valeu Obrigadão Para todo mundo Otá Que o papai do céu Sempre te abençoe Que você continue Você nesse cara do bem Que consegue Unir várias tribos Tanto a tribo da BES Do barco E do caiaque Moreno Valeu Valeu gente Obrigado Estamos juntos Vamos arrebentar Vamos para cima O papai do céu Vai abençoar muita gente Eu também Agradeço De coração Essa oportunidade Que para mim também É uma oportunidade De estar podendo desenvolver Esse projeto Maluco Junto com vocês E É o futuro Eu canso de falar Isso aí Com o Moreno Isso não tem mais volta Querendo ou não Hoje tudo é feito Pela internet Hoje tudo está sendo transmitido E vai ser o futuro Da pesca também E a gente está Como você viu Enxergando isso Mais uma vez Voltando aqui A frisar Os meninos da PEM Lá dando parabéns Para eles Que coragem De pegar isso No primeiro momento E ter focado Esse projeto Na frente E abrir o porto Para a gente Que está aí Nessa sequência também É uma coisa Que ainda a gente Não consegue moldar Muito bem Principalmente Nessa questão Do calaque É outra coisa Totalmente Um universo Diferente Mas a gente Vai seguir Em frente Com fé de Deus Com a bênção De Deus E tudo vai dar certo Bacana Também quero Agradecer Otávio Queio Portuga Otávio Muito obrigado Pela oportunidade Acho que Para mim Para o Portuga Vai ser uma Novidade Além do que A gente esperava Uma coisa muito bacana Uma baita De uma oportunidade E galera Peço a todos vocês Apoiem É um passo Muito importante Da pesca A gente tem a pesca Como algo muito amador Ainda no Brasil E a gente Quer evoluir E esse desafio É um passo Gigante Isso aí Que o Otávio Falou Vai se estender Para outros torneios Vai se estender Por mais tempo As experiências Vão acontecendo E a gente Vai se adaptando E isso Hoje Transmissão É uma realidade Então a gente Pede a todos Divulguem Vê lá o link Lá do torneio Apoie Quem puder participar Do torneio Vá participar Vai conhecer É uma experiência Chegar daqui Dez, quinze anos Você vai poder falar Pô Eu participei Do torneio Nacional de Três Marias Na terceira edição Na quarta Conhecimento Que você vai ter ali Você vai levar Para o resto Da sua vida Eu como A oportunidade De ser um dos apresentadores Vou me dedicar Muito Para fazer uma live Bacana Vou estudar bastante Sobre cada competidor Cada competidor Que fazer a inscrição Deixa o Instagram Aperto A gente vai lá No Instagram Do cara Conhecer um pouco Da história dele Para quando você Aparecer na tela A gente fazer Uma apresentação Do nível Que é o torneio Que é o nível Que é o competidor Falar da sua vida Falar as conquistas Que você já teve Às vezes tem Os filhotes Na live Vendo o papai Pescar lá Na beira do rio A esposa A gente poder fazer Um comentário Que deixe a família Orgulhosa Do pescador Estar competindo É essa Nossa responsabilidade É passar Para vocês Que vão estar Na live A sensação E a emoção De estar lá No momento Então a gente Se compromete Com isso E a gente pede O apoio De todos vocês No dia 4 Junto com a gente Desde as 6 da manhã Tem que acordar cedo Vai ter que pular cedo Mas durante o dia Tem uma grade De programação Muito legal E a gente vai Se dedicar muito Para vocês Elogiar Depois falar Pô, nota 10 Vamos dar aquele Aquele feedback Dá para melhorar nisso A gente pode melhorar nisso Isso para a gente Vai ser super importante Para as próximas edições Também Porque isso aqui Só foi um passo Inicial Tenho certeza Que as próximas edições O sucesso Vai ser maior ainda Beleza? Obrigado Viu, galera Valeu Eu tinha esquecido de falar Do português Agora que eu estou lembrado Valeu, português Eu quero agradecer Primeiramente O Otávio Toda a galera Da Pesca Gerais Pelo convite É uma honra Poder estar participando Disso Projeto pioneiro Na pesca de caiaque É um prazer Estar com todos vocês Um grupo de feras Do esporte Que acreditam E fazem o possível Para crescer A pesca esportiva A gente está Embarcando Em um projeto Audacioso Pioneiro E vão ser 14 horas De live E com certeza A gente vai passar Muito conteúdo bacana Tentar Vamos fazer o melhor Que nós podemos fazer Dentro daquilo Que nós temos Com certeza Acredito que todos Aqui estão Com esse mesmo pensamento Quero convidar Todos os caiaqueiros Venham participar Do torneio Galera Vamos incentivar o esporte Os torneios Fazem o nosso esporte Crescer E é muito importante Vamos incentivar Faz parte Quem não gosta De competir Vem galera Porque a resenha É a melhor parte Sempre Você vai estar na água Você vai aprender Vai conhecer gente Vai dar risada Isso é muito bom E vai estar pescando Em Três Marias Hoje um dos melhores lugares Do Brasil Para pescar o Tsunaré azul Convidar também A todos Que não vão poder Ir para assistir A live Vem com a gente Vai ter muito conteúdo bacana Muitas horas de live Então vem participar Vem interagir com a gente Que vai ser Show de bola Mais uma vez Agradecer a todos E falar meu bordãozinho Aqui né Não mate seu hobby Pesque e solte Sempre Obrigado galera É isso aí Vai estar aqui Um amigo meu Das antigas Parceiro de Praticamente 20 anos De pesca Você foi meu aluno Agora sou seu professor Não A gente pesca Ali um dia Que um cara achar Que é professor Ele deixou de ser pescador Eu gosto muito De falar isso Porque todo dia A gente aprende Todo dia Uma risca É uma coisa nova Olha o que a gente Está fazendo aqui Estamos aprendendo Junto Cada um tem Sua área Sua profissão E estamos aprendendo Junto Para poder levar Algo diferente E a pescaria É isso né É aprendizado Todo dia O tempo Nos ensina É isso né Valeu gente Obrigadão Vamos encerrar Vamos ver se dá Para fazer uma foto Aqui Uma foto Com sorriso Vai lá Ó Ó Eu vou mais Eu vou mais Eu vou mais Aqui É isso A padinha é mais bonito Aí ó Ela está aí Ó Olha o Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ela está acabada Está acabada Está bagunçada Vamos lá Valeu galera Vou encerrar aqui Vou salvar a live Brigadão gente Tamo junto Deus abençoe Valeu Valeu Valeu